Olá Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e vou trazer aqui a análise das últimas notícias do nosso Vasco. É o Vasco que não para de pegar fogo nos bastidores, né? Teve um tipo um podcast, uma entrevista, né, pra Vasco TV do CFO, que é o diretor financeiro da Vasco da Gama SAF, o Rafael Viana. E olha, fogo no parquinho, notícias assustadoras sobre o tamanho de dívida do Vasco, do Vasco da Gama SAF já, uma empresa que tem um ano e meio, vai fazer dois anos. Olha, coisas assim absurdas, absurdas, que a gente vai ter noção aí hoje. Também vamos falar sobre o time que já se apresentou ontem, já está treinando pra enfrentar o Botafogo na terça-feira. Vasco vai ter uma sequência difícil de jogos, né? Mas pega terça-feira o Botafogo, pega no sábado o Fortaleza, lá em Fortaleza, volta pro Rio de Janeiro e encara o Internacional aqui em São Januário na quarta-feira. precisando pontuar nesses três jogos contra três times que estão acima do Vasco na tabela, né? O Botafogo lutando pra ser o campeão do Campeonato Brasileiro, que mandou até um time misto pra pegar o Penharol, poupando os jogadores pro Clássico contra o Vasco. Olha, o jogo vai ser duro lá no Engenhão, no Tapetinho, vai ser um jogo complicado, mas eu tenho fé no Vasco. Vamos falar sobre a preparação, falar sobre o Felipe Coutinho, sobre o Léo Pelé, enfim, muita coisa pra gente falar. Mas antes, pedi pra que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. O seu like, ele é muito importante, né? Porque ele faz com que o vídeo se torne importante pro YouTube, né? E o YouTube só mostra os vídeos depois que tem uma certa quantidade de like, depois que ele entende que o vídeo é relevante. E aí, com o vídeo sendo relevante, ele vai e mostra o vídeo pra mais gente. Então, dá seu like aí, não paga nada, não custa nada. Deixa seu like aí, deixa seu joinha, né? E se você não gosta do canal, não gosta da gente, não gostou do vídeo, Sei lá, vai lá e dá seu deslike, não tem problema nenhum também. Pelo menos deixa registrado a sua insatisfação. E a gente, assim, tenta montar conteúdos cada vez melhores pra que possa atingir o público vascaíno, os interesses do público vascaíno, né? Outra coisa que eu quero pedir é pra que você, se não for inscrito, vai lá e se inscreve no canal. Aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção toda, né? É muito importante pra gente, né? Que você se inscreva no canal. Deixa eu botar a arte aqui da inscrição. Então, olha lá, você se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, a opção todas, e isso vai ajudar demais o nosso trabalho, tá bom? Vamos falar do vídeo. Muita coisa acontecendo ontem, foi ontem, foi anteontem, teve uma entrevista do CFO do Vasco, do Rafael Viana, da Vasco Saf, né? Ele é o diretor financeiro, né? E ele dá uma declaração pra Vanessa Rich, na Vasco da Gama TV, né? Onde ele assume que a empresa, olha só, o CRVG, tentar fazer aí uma volta, não tem volta a fita pra gente poder entender o negócio. Quando o CRVG, o Vasco Associativo, criou a Vasco da Gama Saf, pegou o seu futebol e transformou o seu futebol, o departamento de futebol do clube associativo, numa empresa, Essa empresa também levou, porque o futebol era o maior fomentador de receitas do associativo, então se você tira a maior receita do associativo e transforma essa receita numa empresa, é justo que você leve também as dívidas do associativo que foram geradas por esse departamento de futebol. Então, a Vasco da Gama Saf é uma empresa que ela nasce com uma dívida de 700 milhões de reais. É assim que é o negócio. E aí tem aquela história que foi uma falácia, uma mentirinha que contaram, que a Sete Sete Pares estava comprando por 700 milhões, mais 700 milhões da dívida, mentira. Era pra se pagar a dívida com o próprio investimento, com o próprio recurso, a própria empresa ia pagando a dívida. Naquele momento, o Vasco escolhe o caminho do RCE, e ok pro Grupo do Salgado escolher o RCE, porque ele conseguiu encaixar o Vasco no RCE, antes mesmo de virar SAF, isso foi um ponto positivo da gestão do Salgado. Talvez o único ponto positivo da gestão do Salgado tenha sido esse, porque ele consegue tirar o Vasco das penhoras naquele momento. O Vasco sofria muito com penhora, o Vasco para de sofrer penhoras, porque o Vasco entra no sistema de RCE, mesmo ainda como associativo, com a promessa de se transformar SAF dentro de certo período. O que acontece? O Salgado cumpre, transforma a empresa em SAF, e a empresa herda o RCE, que é o regime centralizado de execuções. Mas com isso, em regime, o Vasco se sujeitava a pagar 20% das suas receitas ao RCE para amortizar a dívida de 700 milhões em 10 anos. Então o Vasco tinha um prazo de 10 anos para pagar a sua dívida, amortecendo 20% das suas receitas. Pode amortecer mais, mas no mínimo 20% das suas receitas. Então o Vasco todo mês tem que comprovar aos tribunais a sua receita e a guia de pagamento de 20% dessa receita, da receita bruta, não é da receita líquida, é da receita bruta. O que você recebeu de dinheiro, não importa o que você tem que pagar, 20% está na conta do que você tem que pagar para o RCE. E era assim que era feito, e assim que foi feito, e assim que o Vasco foi fazendo ao longo do tempo. A C7 Parts assume, faz o primeiro aporte em setembro de 2022, assume a dívida de 700 milhões, e aí a empresa agora é da C7 Parts. Não, não era da C7 Parts, até porque a C7 Parts ainda estava integralizando o capital. A empresa, ela tem um conselho administrativo, como toda empresa SA tem um conselho administrativo, que era composto, claro, pela maioria da C7 Parts, porque era a maioria das ações, 70%, e 30% da Vasco associativa, onde você tinha o Salgado, e se eu não me engano, o Duque Estrada, como que era vice-presidente do Vasco, junto com o Salgado, no conselho administrativo. Mesmo tendo apenas 30%, o Vasco é o sócio parceiro, e o Vasco é o sócio que emite as ações para a C7 Parts, que ainda não estavam pagas. Era um acordo entre acionistas, que a C7 Parts teria o controle acionário. Era um acordo. Era apenas um acordo entre os acionistas. A C7 Parts ainda não tinha integralizado o capital. Havia um acordo em contrato, no contrato de acionistas havia um acordo, uma cláusula, dizendo que a C7 Parts teria o controle acionário, porque ela tem a promessa de integralizar os 70%. E aí tinha aqueles papos, olha, se você furar, se você atrasar, aí eu posso pegar o bônus de subscrição, retomar as ações por mil reais. Tinha aquelas conversas todas no contrato de acionista. Esse é um contrato, é um acordo. E aí dentro desse contrato, desse acordo de acionista, o Vasco da Gama, a CSAF, tinha um conselho administrativo, formado por, eu acho que sete elementos, ou cinco elementos, acho que são cinco elementos. Três da C7 Parts e dois do Vasco. Era isso. Eu sei que o Vasco tinha dois representantes, eu acho que é isso, cinco elementos, né? A gente vai dar, acho que é isso mesmo, sete vezes três, vinte e um. Eu, cara, agora não estou lembrando, não estou fazendo de cabeça aqui, a porcentagem não estou conseguindo. Mas, enfim, o Vasco tinha dois representantes, o Salgado e o Duque Estrada, que apesar de não ter um poder de decisão, porque na hora de votar, o cara só tem dois votos, né, contra os outros que votam juntos, realmente isso é desfavorável, mas eles podem, com vários mecanismos da lei, não é contrato não, é lei de SA, eles podem intervir, porque as ações, na verdade, são do Vasco associativo, só passam a ser realmente da C7 Parts quando ela pagar. Enquanto ela não pagar, não é dela. Mas ela tem o acordo que ela pode ter o controle dessas ações. Não dá para entender? Bem, o Salgado e o Duque Estrada, por parte do Vasco, tinham que fiscalizar a C7 Parts e, dentro desse conselho de iniciativo, fazer argumentos e, se fosse o caso, entrar na justiça contra o sócio majoritário. Mas você fez isso? Que você que não é o Salgado fez? Você não fez. Sabe o que aconteceu? Hoje, o senhor, CFO, Rafael Viana, da Vasco da Gama SAF, me solta uma entrevista dizendo que de setembro de 2022 a maio de 2024, então nós temos aí um ano e meio, vamos botar um ano e meio, um ano, um pouco mais, nove e... dez, onze, doze, um ano e oito meses, um ano e nove meses, um ano e meio. Em apenas 20 meses, vou botar 20 meses, para ser legal, em 20 meses, a Vasco da Gama SAF, que tinha herdado uma dívida do associativo de sete milhões com compromisso de diminuir essa dívida, pagar essa dívida, aumentou a dívida em 350 milhões. Então, hoje, a Vasco da Gama SAF não tem os 700 milhões de dívida. A Vasco da Gama SAF pagou alguma coisa do RCE, mas e os 20% do RCE? Não pagou? Pagou. Mas a maior parte foi juros. Chegou a pagar acho que 140 milhões ao RCE, porém só abateu 60 milhões da dívida, porque o resto era juros. Então, desses 700 milhões que ela herdou, ela abateu 60 bilhões, ficou com 640. É muito pouco, é muito pouco, é enxugar gelo. O RCE é um sistema que não funciona. Botafogo já pulou fora, o Bahia pulou fora, Cruzeiro acho que está pulando fora, o Sinochal não pulou. Então, as SAF estão pulando fora do RCE, porque é um sistema que você só enxuga gelo, você só paga juros. Você paga muitos juros e abate pouco, a gente continua devendo. E isso não é legal. Mas, mesmo assim, a Vasco da Gama SAF pagou, fez o que tinha que fazer em lei, lá em contrato, e pagou. E pagou os 20%, pagou 60 milhões da dívida. Então, ah, então o Vasco não deve ser 600, o Vasco deve ser 640. É, só que os caras fizeram umas 350 milhões de dívida. 350 milhões em dívidas. Aí você tem os 640 com 390 milhões. Com mais, algumas contas aí de atletas que ainda não venceram, mas que vão vencer. jogador que o que a 77 parte comprou e não pagou, ainda vai pagar, né, risco de transfer ban, bota mais um, dá um 1 bilhão e 100 mil de dívida. O Vasco fez uma SAF pra aumentar a sua dívida. Vocês têm noção do que o negócio é esse? Como é que isso chegou até esse patamar? Se você tinha dois caras do Conselho Administrativo e do Associativo, como é que chegou nesse ponto? Cadê os caras do Conselho? Como é que esses caras disseram amém pra tudo? Não tava vendo o que tava acontecendo? Que fiscalização é essa? Você ia pra reunião o quê? Pra tomar refrigerante, comer pipoca? Abraçar os amiguinhos, coleguinhas? Que absurdo é esse, gente? Olha, isso não tem sentido em lugar nenhum do mundo. Só acontece isso no Vasco. Isso é um absurdo, isso é um escândalo. E aí hoje o Rafael Viana, hoje que eu falo, essa semana veio a público dizer, olha, a dívida aumentou em 350 milhões. E tá tudo bem, vamos que vamos. Ele tá dizendo que tem planos pra pagar, porque o Vasco não aumentou a receita, o Vasco não aumentou a receita, aumentou a dívida, que se dane. O Felipe Carregal dá uma triste também pra Vanessa Rich na Vasco da Gama, na Vasco TV, e fala que a que a Vasco da Gama SAF tá falida. É pré-falimentar a situação. Bom, o cara aumentou a dívida em 350 milhões e não aumentou a receita, você já nasce com uma dívida de 700 milhões, com uma receita. Aí você não aumenta essa receita e aumenta a dívida de 350 milhões. E o Carregal fala a frase que é a seguinte, olha, os caras não pagaram e aumentaram a dívida porque eles não tinham interesse nenhum em pagar nada. Eles eram pilantras desde o início, sempre foram pilantras e a gente ia bater na mesma tecla aqui do canal. Cadê a do Diligence? Cadê o documento que disse que pode vender para 77 Passos que eles eram empresas sérias? A origem do dinheiro era séria. Cadê a do Diligence feita pela empresa KPMG? O erro é da KPMG ou o erro é do Grupo do Salgado? Tem que mostrar, Pedrinho. Tem que vir a público, Pedrinho, mostrar essa história de quem é esse erro, Pedrinho. Porque senão você vira conivente, Pedrinho. Olha, eu gosto de você pra caramba, cara, como jogador de futebol, como atleta, por tudo que você passou, pela sua superação, pelas dificuldades que você passou como jogador de futebol, como pessoa. Cara, eu acho você um cara bacana, um cara maneiro, um cara legal, um cara úmido, um cara vasco, te acho vasco pra caramba. Tô te apoiando em várias decisões, a questão da liminar que deu que te bateu, eu não tenho força nenhuma, mas eu te apoiei, falei aqui, tentei explicar o máximo possível pras pessoas o que que você tava acontecendo, o que que você tava fazendo, o que você tava correto. Acho que você está correto agora em fazer essa recuperação extrajudicial pra depois, eu acho que você vai virar uma recuperação judicial primeiro, mas você começou com uma recuperação extrajudicial, acho que você está correto nisso, ainda não se tomou dinheiro emprestado pra começar a fazer, primeiro você vai sentir o que que os credores querem, acho que você tá no caminho certo, aí você tá muito bem assessorado juridicamente, aí você tá tomando atitudes corretas, mas, meu amigo, essa da KPMG você tem que vir a público e mostrar, porque alguém tem que ser responsável por ter trazido a sete sete partners, cara. alguém tem que ser responsável por ter trazido a sete sete partners, os caras são picareiros, os caras são pilantra, e de carteirinha, né, porque o Josh Vanda, quando jovem, na faculdade, né, jovem, como eu falo, quando jovem, acho que adolescente, o cara quando jovem, na faculdade, ele tava na faculdade já, já era adulto, ele foi preso e condenado por tráfico de droga, aí era uma quantidade, não importa, a lei lá dizia que era uma quantidade que dava prisão por tráfico de droga, ele foi preso e condenado por tráfico de droga, e isso surgiu na época, e isso surgiu na época da venda, e vários canais de Vasco da Gama, canais grandes, que hoje estão maiores ainda, ficaram ironizando, debochando, pô, quem nunca cometeu um engano quando mais jovem, eu nunca cometi esse tipo de engano, meu amigo, eu fiz muitas besteiras quando jovem, eu nunca fui preso, nunca usei droga, se você achar isso normal ou legal, parabéns, show, eu nunca achei, agora os caras falaram, agora estão com um discurso aí, ah, nós também fomos enganar, não foram não, muitos vascaínos, eu não tinha canal na época, mas muitos vascaínos que tinham canal, denunciaram, falaram aqui, o cara tem ficha, o cara foi condenado, você faz, como é que você tenta saber de alguma coisa, como é que você faz uma dúvida de gente, a ficha pregressa, não, a gente não pode julgar, como é que não pode julgar, meu amigo, você faz um levantamento de caráter de alguém e é para o ficha pregressa, você tem que passar a ficha do cara, o cara já teve condenação, não pode, mas o Vasco se associou ao marginal, o Vasco se associou ao marginal, sabendo que o cara é marginal e com uma narrativa, um discurso da mídia, que levou vantagem, levou vantagem, vai dizer que não levou, nós não temos rabo preso, tem rabo preso, tem rabo preso, tem um monte de canal aí com rabo preso, tem um monte de canal que tem anunciante que o dono das empresas é do Conselho Deliberativo do Vasco, está aí, tem um monte desses caras aí, cara, tem um monte de canal aí assim, entendeu, que tem anúnciozinho, tem empresa anunciando e os caras são donos do Conselho Deliberativo, donos, desculpa, são pessoas que participam do Conselho Deliberativo do Vasco, é no mínimo antiético, não é nada ilegal, não é nada de errado, não tem nada a faro da lei, mas é antiético pra caramba, cara, você não vai falar mal do cara, você vai falar mal do Vasco? Você vai bater no Conselho Deliberativo? Pô, tu vai falar mal desse cara? Então, amigo, essa é outra história pra outro dia, mas esses caras são responsáveis, vocês venderam o Vasco com essa narrativa, ah, não é nada demais, o Jorge, o Josh Vander, isso quando jovem, pô, aconteceu, foi um caso, ele já cumpriu a pena, pô, queria ver se fosse a tua filha, se você ia deixar a tua filha casar com ele, se fosse a tua filha, papai, eu trouxe aqui um cara pra, eu tô namorando esse cara aqui, é filho, o que que aconteceu com a história desse cara? Ah, pai, quando ele era mais jovem, já com seus 24, 25 anos de idade, adulto, ele foi preso por tráfico de droga, mas já cumpriu a pena, tá, pai, ele é ex-presidiário, mas já cumpriu a pena, você ia ficar felizão, né, ia ficar tranquilão com a tua filha, né, ia, você ia? Eu não ia, cara, eu não ia, é isso aí, mas você entregou o Vasco pra esses caras, você entregou o Vasco pro cara, você, salgado, entregou o Vasco pra esses caras, e você, Pedrinho, sabe o que aconteceu, você sabe o que aconteceu, eu tô querendo, a cada dia que passa, eu duvido mais que a KPMG tenha dado ok na dúvida, a cada dia, eu duvido mais, eu gostaria de ler o documento da KPMG, porque eu acho, eu tenho quase certeza que a KPMG, que é uma empresa, ela deve ter falado, olha, os problemas são esse, 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 tem essas virtudes, mas tem esses problemas, quem decide é o Vasco, e esses caras decidiram por entregar o Vasco na mão desses canalhas, desses pilantras, desses bandidos, que são bandidos, estão todos eles, estão sendo julgados nos Estados Unidos, como bandido, que são riscos de prisão novamente. Bonito, parabéns aos envolvidos, e aí Pedrinho, cadê a do Diligence, cadê a KPMG, por que que você não mostra, para a gente saber quem errou, quem é que errou nessa história, foi a KPMG, porque o Vasco está sendo processado pela KPMG, eu acho difícil a KPMG ter cometido um erro desse, e ainda está processando, ele fica calado, quieta e some, deixa para lá, o que recebeu, recebeu, a gente fez M, mas nesse momento, no cenário atual, a KPMG ainda está, a ir executando o Vasco, é porque o trabalho dela foi bem feito, eu penso assim, ela não está com o rabo preso, quem é que tem esse rabo preso, por que que o Pedrinho não mostra, quem foi o Pedrinho, da KPMG, mostra cara, abre o contrato da KPMG, qual o problema cara, não é o contrato, é o documento, não precisa abrir contrato, abre o documento, abre o documento da KPMG, quem foi que falou, que a 777 parte era legal, a KPMG falou, e o grupo do Salgado aceitou, ou a KPMG falou, que não era legal, e o grupo do Salgado falou, não, eu quero mesmo assim, eu vou vender assim mesmo, para esses caras, que se dane, e aí tem que começar a cavucar mais ainda, por que que os caras fizeram isso, quais as vantagens, aonde estavam, o que que aconteceu, vamos levantar, olha, tudo muito esquisito, tudo muito estranho, em menos de dois anos, os caras aumentaram a dívida, em 350 milhões, 350 milhões a mais, que os caras gastaram, com a Vasco da Gamba Safa, de dívidas para o Vasco, bonito hein, parabéns, a todos os envolvidos, e ninguém vai preso, ninguém vai sequer, ser expulso, do quadro associatário do Vasco, está arriscado, está arriscado, passar daqui a 4, 5 anos, o Vasco sobreviver a essa crise, e aí convidarem, o grande presidente Salgado, e darem um título lá, de qualquer coisa para ele, emérito, benemérito, se é que já não é né, emérito, benemérito, sei lá, esses nomes assim, que vai dar, uma medalha, fazer uma coisa ali, botar o nome, de um parque aquático, de uma obra, o nome do Salgado, deve acontecer um negócio desse cara, porque no Vasco, a política, tudo é possível cara, tudo é possível, é uma coisa horrorosa, o que vocês fizeram com o Vasco, horrorosa, e o grupo do PDM, está querendo salvar o Vasco, parece que está querendo salvar o Vasco, os caras parecem, que realmente estão imbuídos, no discurso de salvar o Vasco, mas tem rabo preso né, porque estavam na gestão do Salgado, estavam lá junto com eles, tem parte desse grupo, porque estava lá, e aí, será que é por isso, que não mostra o contrato da KPMG, será que é por isso, não sei, mas enquanto você não mostra, me dá direito a ter esse tipo de dúvida, eu posso, eu posso fazer essa dúvida, sabe por que legal fazer essa dúvida, porque você não mostra o documento, abre o documento da KPMG, mostra a Duidil, não precisa abrir o contrato não, está nesse negócio que não pode e tal, abre só o documento da Duidil, por que que não pode abrir a Duidil? O contrato acabou, está suspenso, não existe mais contato com a C7Sparte, a C7Sparte não existe mais, Pedrinho, a empresa C7Sparte já não existe mais, você está negociando com a E-Cap, não sei nem porquê, porque a E-Cap não faz parte do contrato, a E-Cap não tem como receber dinheiro, ela não faz parte do contrato, vai pagar como? Uma empresa que não existe? Então qualquer empresa agora dos Estados Unidos, chega e fala, eu sou a dona do fulano, pô, que é isso cara, a E-Cap não faz parte, a E-Cap não tem negócio nenhum com a E-Cap, negócio que faz com a C7Sparte, a C7Sparte não existe mais, os caras abandonaram o conselho administrativo da Vastagama, sumiu, todo mundo sumiu, os caras pararam de, nem aparece mais em reunião, não aparece mais nada, os caras entregaram, e vocês estão aí ainda protegendo, protegendo quem? Porque quando você não mostra o documento da KPMG, você está protegendo alguém, é isso que está acontecendo, e a pergunta é, a quem você está protegendo, e por que você está protegendo? Tem que mostrar amigo, tem que abrir, te considero, te admiro, acho você o cara, acho você está fazendo uma presidência espetacular, diferente de todo mundo que foi omisso, você está se mexendo, está se movimentando, fez grandes coisas pelo Vasco em pouco tempo, show, parabéns, mas tem que mostrar o contrato, o documento da KPMG, qual foi o relatório final da KPMG, da DuDilis, tem que mostrar. Ou então, os associados do Vasco, tem que ter uma cambada de bundão também, os associados do Vasco, tem que entrar na justiça e pedir, cara, pede aí, vamos pedir, vamos entrar na justiça, vamos pedir, para que mostre o documento, você é sócio do Vasco, você é associado do Vasco, quero ver, quem foi, por que que vendeu, quero ver a diligência, quero ver para quem vendeu, por que que vendeu, quero ver qual foi a orientação que essa empresa deu, tem que mostrar, cara, que história é essa? Não dá para falar de Vasco, a gente se irrita, né? Segundo bloco, vamos falar de futebol, porque é o que move a nossa paixão, é o futebol. Bem, Vasco voltou a campo ontem, voltou a treinar com ontem, se representou ontem, Vasco jogou e deu folga, na terça e na quarta, foram dois dias de folga, se representou na quinta-feira, Coutinho em campo, não foi constatado nenhuma lesão, mas fazendo só uma corrida, exercícios leves, o Léo Pelé também, exercício leve, só corrida, estava com um negócio de fadiga muscular, o resto do grupo treinando normal, treinando bem, tranquilo, tudo bem, confirmado a volta do Hugo Moura, com certeza, o Léo Pelé não se sabe ainda se vai voltar, o treino antes foi leve, mas ainda foi o primeiro treino, hoje tem mais treino, amanhã, domingo, segunda-feira tem uma pronta, o jogo é só terça, então tem muito tempo até lá, para saber se o Léo vai jogar, se bem que o Michael fez uma grande partida, e acho que está, ali com dúvida, o seu Rafael Paiva, sobre quem ele vai colocar, se vai ser o Michael, se vai ser o Léo, o Michael fez uma partida espetacular contra o Bahia, partida de jogo grande, jogador grande, jogou, ah, falhou na cabeçada, porra, aí tu quer que a zaga do Vasco não tenha falha, durante mais de uma hora de jogo, aí tu está de brincadeira, essa zaga do Vasco vai sempre falhar, com o Léo, com o Michael, com o Rojas, com o João Vitor, bom, os caras são fracos, não vai falhar, mas o cara jogou para caramba, se fosse o outro jogador, talvez falhasse mais vezes, ele teve uma falha, e tomou o gol ali de cabeça, acontece com o Vasco também, o cara também acertou aquela cabeça, o cara pequenininho acertou a cabeça, fez o gol, mas tudo bem, o Vasco ganhou o jogo, 3x2, águas passadas, o importante é que o Vasco já está em campo, já está treinando, e tem a história do País, essa é outra que a gente tem que falar, a história do País, vou falar da história, essa também que saiu, porra, brincadeira, deixa eu dar um recado aqui, que eu até esqueci, que eu fico muito aborrecido com essa história da dívida, porra, eu não aguento você montar uma empresa, que já nasce com 700 milhões de dívida, em dois anos, uma gestão dita profissional, você aumentar 350 milhões, porra, olha, quase 50% da dívida, 50% da dívida, você aumentou a dívida em mais 50%, olha, um absurdo, deixa eu dar um recado aqui para vocês, do nosso grupo de membros, são três níveis de grupo de membros, eu sou o gigante, o gigante mais, o gigante plus, cada grupo com seus benefícios, os benefícios são acumulativos, quanto maior o grupo, vai pegando o benefício do grupo anterior, no gigante mais, por exemplo, você tem, é R$19,99 por mês apenas, e você tem todos os benefícios do seu gigante, e ainda tem acesso antecipado a novos vídeos, fotos e atualizações de status, transmissão ao vivo exclusiva para membros, claro, a gente precisa de uma quantidade de membros, para começar a fazer isso, e o grupo de membros do WhatsApp, já tem membros lá no WhatsApp, já estamos conversando lá pelo WhatsApp, o gigante plus, é um pouquinho mais caro, mas ele tem tudo o que o gigante mais tem, e ainda mais a possibilidade, de você participar de lives aqui com a gente, tá legal? Seja membro, ajuda o canal aí, isso vai fazer com que a gente possa investir, em equipamentos aqui para o canal, melhorar a qualidade do canal, o YouTube paga a gente, muito pouquinho, muito pouquinho que o YouTube paga, eu venho dando esse exemplo, porque é um fato, a gente fez a live do Atlético Mineiro, deu 6.500 pessoas, o YouTube pagou 3 reais, é muito pouco, é muito pouco, então se você puder ajudar a gente, ajuda o nosso trabalho aí, e vai ajudar a gente a ter mais qualidade no canal, legal? Mas vamos falar da história do Paê, a história do Paê é legal, o Paê vazou uma história aí, que ele tinha um acordo verbal, com a Sete e Sete Partes, ainda com o Paulo Brax, de periodicamente trazer, a Vasco Saf trazer a esposa dele e os filhos, com o custo pela Sete e Sete Partes, ele anda triste, porque a esposa e os filhos, só podem vir a cada 3 meses, por causa que o custo da passagem, é duro falar o negócio, o custo da passagem, é muito caro, o Paê não consegue pagar, está pesando no orçamento dele, aí ele fica triste, que ele não tem a mulher e o filho, ele não joga, então, o Pedrinho conversou com ele, e parece que essa agora, que estava a esposa dele lá, em Sete Januário e os filhos, já foi o Vasco bancando, que bonitinho, Paê, o cara ganha pouquinho, só ganha um milhão e meio de reais, fui ver, fui fazer uma conta, fui falar, fui lá fazer a conta, eu vi o preço da passagem, Paris, Rio, Rio, Paris, Paris, Rio, de primeira classe, é uma pancada, em 64 mil reais, o preço que eu vi, eu vi 64 mil reais de primeira classe, pô, para voar de primeira classe, três filhos, mais a esposa, aí de volta, dá 500 pau, porra, a casa há três meses, amigo, dá menos de 200 mil por mês, o cara ganha um milhão e meio, está pesando no orçamento dele, o cara que já é rico, pô, é, pô, tá outra, cara, e você, Pedrinho, caiu nessa, para ele ficar feliz, para ele jogar bem, tem que estar feliz, a esposa dele não está morando no Brasil, porque não quer, pô, bota a mulher para morar aqui no Brasil, cara, tem que falar isso para ele, ah, mas por que você não coloca, não, por causa da educação, tem uma escola maravilhosa, de, de francesa, acho que é uma escola ligada à aliança francesa, em laranjeiras, é espetacular para os filhos dele, por que não bota os grotesos para estudar aqui, se é questão de educação, é uma escola francesa, fala francês dentro da escola, é maravilhoso lá, por que ele não bota, traz a mulher e os filhos para morar aqui, pô, agora você não joga bem, porque você está triste, e a culpa é do Vasco, que não trouxe, ah, não, é, essa também já é demais, né, essa é demais, aí também, é, é dureza você, aceitar um negócio desse, e parece que o Vasco está pagando, 500 mil, vai diminuir, em vez de ser de 3 em 3, agora vai ser de 2 em 2 meses, aí já está falando até em renovar com o Vasco, a cada 2 meses vem, aí eles vão ficar aqui, uma semana, não sei como é que é o negócio de aula lá, faltam as aulas, mata uma semana de aula, sei lá como é que funciona essa história na França, mas eu sei que os caras agora vão vir de 2 em 2 meses, que o Vasco vai pagar, mais 500 mil em 2 em 2 meses, é o salário de um Galdames aí, 250 mil, Vasco vai pagar jogador, Vasco que não tem dívida, um clube que está organizado financeiramente, está sobrando dinheiro, né, pô, vê se o Coisa Ruim da Gara vai fazer um negócio desse, não faz um negócio desse, o Coisa Ruim da Gara vai fazer um negócio desse, você fala, ô bonito, é só o teu cara, traz a tua mulher para morar aqui, eu te pago 1 milhão e meio, não estou atrasando o salário, não, traz a tua família, você não quer atrasar a tua família, ok, vamos recidir o contato, vai embora, vai ficar refém, do para o Paê jogar bem, tem que estar feliz com a família dele, eu tenho que botar mais 500 mil, quer dizer, de 2 em 2 meses, eu vou botar mais 250 mil no bolso, então agora o Paê aumentou o salário dele, de 1 milhão e meio para 1 milhão 750, ah, pô, olha, jogou para caramba contra o Bahia, jogou espetacularmente, mas mesmo que ele jogue assim todos os jogos, eu não consigo entender isso não, até porque eu sei que ele não vai jogar assim todos os jogos, se ele jogar todos os jogos assim, no terceiro, quase o jogo ele está machucado, e vai ficar mais um mês, dois meses fora, ele não consegue jogar, não tem mais idade para jogar, se ele tivesse 25 anos, 27, até poderia entender um investimento desse, mas o cara com 37 anos, porra, traz só uma mulher para morar aqui, cara, eu, que esquisito, coisas do Vasco, essa eu achei bola fora da gestão, não achei que o Paê tinha que ficar, para deixar o Paê feliz, eu vou gastar mais 250 mil com ele, porra, não vou mesmo, é só o Vasco fazer um negócio desse, coisa de maluco, gente, eu, eu estou fora, bem, para encerrar, eu pedi para que você não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, seu like, ele é muito importante para a gente, eu venho falando isso, falo sempre, o like, ele é o que faz o vídeo se tornar relevante, e aí o YouTube mostra para mais vascaínos, então deixa seu like aí, ajuda a gente nesse trabalho, e se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, assim sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa, e se você puder dar aquela moral para a gente, pegar o link desse vídeo, copiar e colar, lá nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, pô, aí vai estar ajudando demais a gente, vai ficar muito legal, vai ajudar muito, tá bom? Comenta aí, o que você achou dessa história da dívida, que aumentou em 350 milhões, uma dívida que era de 700, pagou 60 e aumentou 350, que beleza, né, e comenta o que você achou desses absurdos, eu acho um absurdo, se você achou que é normal, ok, mas eu não acho que é normal, acho que é um absurdo, se você acha que tem que abrir mesmo, o documento da due diligence, o que está acontecendo, por que o Pedrinho não abre esse documento, você acha que ele está certo, não tem que abrir mesmo, é coisa deles lá, a gente não tem que ficar sabendo dessa história, enfim, dá sua opinião, vou respeitar a opinião de todo mundo, claro, opiniões dadas com respeito, sem querer xingar ninguém, opiniões divergentes, ok, peça com xingamento, com maluquice, com palhaçada, com fanatismo, aí não dá, cara, nenhum de vocês é mais vacho do que eu, ninguém é mais vacho do que o outro, todo mundo é vacho, então, parar com essas maluquices, agora a gente não pode ser fanático, doente, cego, de que está acontecendo alguma coisa, e a gente não está, não falar, está acontecendo, está errado, a gente tem que falar, porque o benefício, meus amigos, eu não estou aqui para beneficiar o Pedrinho, o Salgado, o Eurico, não tenho nada com esses caras, quero que todos eles, a nível de políticos do Vasco, que se danem, que se matem lá dentro, não tenho nada com isso, a minha preocupação aqui, cara, é o Vasco, isso aí, tudo isso é em benefício do Vasco, cara, a gente fala, a gente briga, é em benefício do Vasco, eu quero ver o Vasco bem, cara, eu quero ver o Vasco voltar a ser vencedor, cara, eu tenho um filho de 16 anos, que eu não vi o Vasco ganhar nada ainda, ah, em 2011, o Vasco ganhou a Copa do Brasil, ele era pequeno, cara, tinha, tinha que, 11, ele tinha 3 anos de idade, não viu nada, não viu o Vasco ganhar nada, não é nada, só viu o Vasco ser rebaixado até agora, lutar pelo rebaixamento, me abraçar no jogo Vasco-Bragantino, como se fosse uma vitória, um título, gritar, fiquei envergonhado, eu chorei aquele dia, de vergonha, de estar ali vendo um jogo com o meu filho, jogo do clube que eu amo, e lutando para o cara fazer um gol contra o Bragantino em casa, um sufoco danado, e ter aquilo ali como uma grande explosão de alegria, pô, cara, isso para mim é vergonhoso, porque eu estou acostumado a explodir de alegria com o Vasco, o Vasco levantando taça, eu me sinto humilhado quando eu vejo o Vasco disputando rebaixamento, ou para não ser rebaixado, eu não sei o sentimento de vocês, o meu é esse, então, cada um tem o seu sentimento, cada um tem a sua vascaianidade, eu não sou mais Vasco do que ninguém, mas eu sou Vasco, então, o que eu falo aqui é em benefício do Vasco, acerto, erro, mas eu falo em benefício do Vasco, se você vier com o seu comentário, dentro de uma coisa legal, uma discussão bacana, ok, sempre beleza, a controvérsia, ela é legal, ela faz parte do processo democrático, tamo junto, agora começar a vir gritando, xingando, falando abobrinha, besteirinha, maluquicezinha, loucurinha, vai ser bloqueado, não vou dar seguimento a isso, vou nem responder, legal, mas o que rasta geralmente eu respondo todo mundo, e o objetivo do canal é ser uma resenha, então é conversar com todo mundo, gente, um grande abraço, fiquem com Deus, até o vídeo de amanhã, tchau. Tchau.